O Pequeno Príncipe é um espetáculo feito para todas as idades, não só infantil, mas para adultos também, baseado no livro do Esuperi. E a grande questão desse espetáculo é que é um livro tão genial, tão bem escrito, que cada um consegue aprofundar nesse livro com a profundidade que a idade lhe der. Então uma criança consegue entender um pouco do espetáculo, um adolescente vai um pouco mais e o adulto consegue compreender com mais profundidade mesmo. O que o texto quer dizer, o que a adaptação traz. Então um belíssimo espetáculo, música original da Antiga Escala, o texto também adaptado por mim, e sendo hoje executado pela Petrobras Sinfônica, que também é uma orquestra importante e fundamental na cultura brasileira. O que o texto quer dizer, o que o texto quer dizer, o que o texto quer dizer, Eu sei, mas nesta noite, o meu veneno, sei que o príncipezinho é o flor mordeiro. Para alguns, as estrelas eram apenas guias, para outros, pequenos pontos luminosos. Para os cientistas, eram problemas a serem resolvidos. Mas para mim, não. Para mim, as estrelas eram risos, pois ficava a imaginar em qual delas meu príncipezinho estava a sorrir juntamente com a sua rosa. Obrigado. 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 Obrigado.